Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 10 de setembro de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Virgem, você está em um momento crucial da sua vida, um dia em que o universo está pedindo para você se reconectar com sua essência mais pura. Nos últimos tempos, você pode ter sentido uma desconexão com sua força interior, como se as circunstâncias o tivessem enfraquecido. No entanto, hoje você começa a recuperar aquele brilho e energia que o definem. É um dia para lembrar seu propósito e se concentrar novamente no que realmente importa. Este despertar espiritual que você está vivenciando não é uma simples mudança passageira, é uma transformação profunda. Você sente que o feitiço que o mantinha em um estado de vulnerabilidade foi quebrado, e agora você vê as coisas com clareza renovada. Esta nova perspectiva permitirá que você tome decisões com maior sabedoria e o ajudará a proteger sua energia, dando-a apenas para aqueles que realmente a merecem. Como fontes espirituais mencionam, este tipo de renascimento pessoal é essencial para avançar fortemente em qualquer área da vida. No reino do amor, se você tem alguém especial, hoje é um dia para observar e analisar. Você notará gestos que antes poderiam passar despercebidos, mas que são a verdadeira expressão do amor do seu parceiro. Você pode sentir a necessidade de ser mais paciente e não se apressar em procurar respostas ou resultados imediatos. A espera será recompensada, pois você verá uma mudança na atitude dessa pessoa em relação a você, o que reforçará sua confiança no relacionamento. Segundo alguns especialistas em relacionamento, essa atitude de observação e paciência é fundamental para fortalecer os laços emocionais. Se você está solteiro, hoje pode sentir alguma nostalgia por relacionamentos passados, mas essa reflexão faz parte do processo de libertação. Ao deixar o passado para trás, você abre espaço para novas oportunidades entrarem em sua vida, mesmo que ainda não seja o momento exato. O amor está a caminho e será algo que lhe encherá de felicidade, mas requer que você primeiro se livre de qualquer fardo emocional que o retém no passado. Quanto às suas finanças, tempos de prosperidade estão chegando, mas com um aviso. Você deve ser cauteloso com as decisões financeiras que toma. Este é um momento para receber, para aproveitar a abundância que vem em seu caminho, mas também para pensar cuidadosamente antes de fazer grandes investimentos. Paciência e planejamento cuidadoso serão seus melhores aliados para garantir que esse impulso econômico se traduza em estabilidade de longo prazo. Por fim, o conselho que o universo lhe oferece hoje é claro. Deixe a vida seguir seu curso e confie que tudo está se alinhando a seu favor. Às vezes, a melhor ação é não agir, simplesmente observar como as peças se encaixam sozinhas. Perdoe-se por quaisquer erros do passado e comece esta nova etapa com a mente aberta e livre de fardos desnecessários. Este é o momento de receber as recompensas que o destino reservou para você, virginiano. Leitura de tarô de hoje para seu signo, carta One, a carruagem. A energia desta carta indica um avanço significativo em sua vida, virgem. O que estava estagnado começa a se mover com velocidade e determinação. O carro sugere que você está assumindo o controle de situações que antes pareciam fora de seu alcance, especialmente no âmbito financeiro. Este avanço não é apenas um golpe de sorte, mas o resultado de sua determinação e foco renovado. Se você estava esperando por uma resolução em questões financeiras ou de trabalho, este é o momento em que esses bloqueios se dissipam, permitindo que você siga em frente com confiança. Carta Two, Morte. A presença desta carta em sua leitura fala de uma transformação profunda pela qual você está passando. Você está deixando para trás velhas energias e bloqueios cármicos que o seguraram, especialmente no aspecto financeiro. A morte não simboliza um fim, mas sim uma renovação. É um renascimento que permitirá que você se liberte do que não lhe serve mais e abrace novas oportunidades com vigor. É um momento crucial para você, virgem, onde velhas estruturas caem e novas possibilidades florescem. Carta Three, A Lua. Esta carta avisa sobre segredos e situações ocultas que logo virão à tona. Alguém em seu ambiente pode ter tentado manipular ou enganar você, especialmente em questões relacionadas a dinheiro ou trabalho. No entanto, sua intuição estará mais forte do que nunca, guiando você para descobrir a verdade e se proteger de qualquer energia negativa. A Lua também pode apontar emoções profundas e ocultas que você precisa explorar para entender completamente a situação. Carta Four, O As de Ouros. O As de Ouros representa uma nova oportunidade material que está a caminho. Esta carta sugere que uma renda inesperada pode surgir em seu caminho, talvez relacionada a um novo emprego ou a um projeto que você deixou de lado. Este é um sinal de prosperidade e estabilidade que se manifesta graças ao seu esforço e dedicação. É um bom momento para investir em si mesmo e em suas habilidades, pois o que você começar agora será um grande sucesso. Carta Five, Os Amantes. Os amantes em sua leitura indicam uma decisão importante que você terá que tomar em relação a um relacionamento significativo. Esta carta não fala apenas de amor, mas da escolha entre dois caminhos. Alguém em sua vida provavelmente está considerando se aproximar de você de uma forma mais íntima, reconhecendo a abundância que sua energia traz. Este é um momento para reflexão profunda sobre o que você realmente deseja em seus relacionamentos e se você está pronto para abraçar um novo começo com alguém que pode ter sido parte de sua vida em vidas passadas. Virgem, hoje é um dia de revelações e transformações. A energia do carro e da morte indicam que os bloqueios que você enfrentou, especialmente em questões financeiras, estão sendo liberados, permitindo que você siga em frente com confiança. A lua lembra você de confiar em sua intuição, pois segredos ocultos podem vir à tona, revelando as verdadeiras intenções daqueles ao seu redor. O As de Ouros promete a você novas oportunidades materiais que fortalecerão sua segurança financeira. Finalmente, os amantes sugerem que uma decisão importante no amor está chegando, onde você precisará pesar suas opções cuidadosamente. Este é um dia para abraçar a mudança, confiar em sua intuição e estar aberto a novas oportunidades que transformarão sua vida de maneiras significativas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Virgem, o universo está lhe oferecendo uma oportunidade de ouro no âmbito financeiro. Você está em um momento em que a prosperidade está prestes a bater a sua porta, mas é crucial que você lide com essa bonança com sabedoria. Embora o dinheiro possa chegar inesperadamente, talvez por meio de uma herança, um aumento ou algum tipo de renda extra, é importante que você não se deixe levar pela emoção do momento. A prudência será sua melhor aliada, evitando investimentos arriscados ou gastos desnecessários. Este dia pede que você reflita sobre como administrou seus recursos no passado e o convida a aprender com essas experiências. Se você já se viu em apuros devido a decisões impulsivas, hoje você tem a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Reserve um tempo para planejar e considerar cada movimento financeiro cuidadosamente. O impulso de comprar ou investir em algo grande pode ser tentador, mas lembre-se de que paciência é a chave agora. A sorte, no entanto, está do seu lado. Você verá que pequenos gestos ou ações terão um impacto positivo em suas finanças. Você pode receber conselhos valiosos de alguém próximo ou descobrir uma oportunidade de crescimento financeiro que você não havia considerado antes. Mantenha os olhos abertos e confie na sua intuição, pois hoje você estará mais conectado do que nunca àquela voz interior que o guia para as melhores decisões. Por fim, lembre-se de que este é um bom momento para rever suas finanças e estabelecer um plano de longo prazo. Embora a tentação de aproveitar o presente seja forte, o futuro também merece sua atenção. O sucesso financeiro que você alcança hoje pode ser o primeiro passo em direção à estabilidade duradoura, desde que você mantenha a disciplina e o foco no que realmente importa. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de setembro são 7, 8, 19, 25, 30, 44. Amor diário. No reino do amor, virgem, hoje é um dia de revelação e clareza. Se você está em um relacionamento, notará detalhes que antes passavam despercebidos, mas que são essenciais para entender a verdadeira natureza de sua conexão. Este é um momento em que sua intuição estará mais afinada do que nunca, permitindo que você veja além de palavras e gestos superficiais. Você pode descobrir que seu parceiro, embora nem sempre expressivo, demonstra seu amor de maneiras sutis, mas poderosas. Hoje, o universo está pedindo que você adote uma postura de paciência e observação. Talvez no passado você tenha se sentido impaciente, esperando que seu parceiro tomasse certas iniciativas ou demonstrasse seu afeto de uma forma mais direta. No entanto, ao mudar sua abordagem e permitir que as coisas fluam naturalmente, você notará que sua pessoa especial se sente mais livre para mostrar a você como realmente se sente. Essa mudança em sua atitude pode levar a uma transformação positiva na dinâmica do relacionamento. Se você é solteiro, este é um dia para liberar as correntes do passado e se abrir para novas possibilidades. Você pode sentir uma forte necessidade de refletir sobre relacionamentos passados e curar quaisquer feridas emocionais que ainda estejam presentes. Este processo é essencial para você seguir em frente e estar pronto para receber o amor que merece. Embora ainda não seja a hora de encontrar aquela pessoa especial, hoje você começa a preparar o terreno para o amor verdadeiro entrar em sua vida. Por fim, no amor, a honestidade e a clareza serão seus melhores aliados. Não tenha medo de expressar o que você realmente sente, seja para seu parceiro atual ou para si mesmo. Reconhecer e aceitar suas emoções é o primeiro passo para construir relacionamentos mais saudáveis e significativos. O amor, quando é autêntico, se manifesta em ações, não apenas em palavras, e hoje você estará mais ciente disso do que nunca. No trabalho. No local de trabalho, Virgem, hoje é um dia para fazer uma pausa e refletir sobre seu caminho profissional. Você provavelmente já se sentiu preso em uma rotina ou enfrentou desafios que o fizeram questionar se você está no lugar certo. Este é o momento perfeito para se reconectar com seu propósito de vida e garantir que o que você faz todos os dias esteja alinhado com seus valores e objetivos pessoais. Se você tem se sentido desconectado ou desmotivado no trabalho, hoje você pode experimentar um despertar que o leva a ver as coisas de uma nova perspectiva. Você pode perceber que certos aspectos do seu trabalho, que antes pareciam insignificantes, agora assumem um novo significado. Essa mudança de visão permitirá que você aborde suas tarefas com energia e determinação renovadas, o que por sua vez pode abrir novas oportunidades de crescimento profissional. Por outro lado, se você estava esperando por reconhecimento ou avanço em sua carreira, você pode começar a ver sinais hoje de que seus esforços estão dando frutos. No entanto, é importante que você não se precipite e que fique calmo. Paciência e observação são essenciais agora. Você provavelmente verá progresso no final da semana, quando algumas das oportunidades que você estava esperando finalmente se materializarem. Finalmente, este é um bom dia para estabelecer limites claros no trabalho. Se você tem assumido mais responsabilidades do que pode lhe dar, ou se tem se sentido pressionado a atender expectativas irrealistas, hoje é o momento de tomar uma posição firme. Defenda seu tempo e energia, e você descobrirá que isso não só melhorará seu bem-estar, mas também sua produtividade e satisfação no trabalho. Saúde Quanto à sua saúde, virgem, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar geral. Não se trata apenas de cuidar do seu corpo, mas também de cuidar da sua saúde emocional e mental. Você pode ter sentido um peso extra nas últimas semanas, seja por preocupações ou estresse acumulado, e hoje é o momento de se libertar desses fardos. Este é um dia ideal para se reconectar com práticas que ajudam você a equilibrar sua energia e manter sua mente limpa. Se você tem lidado com alguma doença física ou emocional, hoje você pode sentir um alívio significativo. Seu corpo e mente estão mais alinhados, permitindo que você perceba o que realmente precisa para se curar. Talvez seja um bom momento para incorporar novos hábitos saudáveis à sua rotina diária, como meditação, exercícios leves ou uma dieta mais equilibrada. Ouça o que seu corpo está pedindo de você e haja de acordo. Além disso, este é um dia em que você pode receber uma revelação sobre como melhorar sua saúde a longo prazo. Você pode descobrir que certos padrões de comportamento ou pensamentos estão afetando seu bem-estar mais do que você imaginava. Ao se tornar consciente desses padrões, você terá a oportunidade de fazer mudanças positivas e duradouras em sua vida. A chave é manter uma atitude aberta e receptiva ao que seu corpo e mente estão lhe comunicando. Por fim, lembre-se de que saúde não é apenas ausência de doenças, mas um estado de equilíbrio e bem-estar em todos os aspectos da sua vida. Aproveite este dia para nutrir seu espírito, seja conectando-se com a natureza, praticando a gratidão ou simplesmente tirando um momento para descansar e recarregar as energias. Quanto mais você cuidar de si hoje, mais forte e equilibrado você estará para enfrentar quaisquer desafios que possam surgir no futuro. Família e amigos Hoje, virgem, seu foco na família assume o centro do palco em sua vida. Os relacionamentos familiares, muitas vezes complexos e carregados de emoção, exigem sua atenção e sensibilidade. É um bom momento para se reconectar com seus entes queridos e garantir que os laços que os unem permaneçam fortes e saudáveis. Se houve tensões ou mal entendidos no passado, este é um dia ideal para curar e reconstruir essas conexões. Você pode sentir a necessidade de assumir um papel mais ativo na vida da sua família hoje. Quer você decida hospedar uma reunião, iniciar uma conversa significativa ou simplesmente estar presente para ouvir, suas ações terão um impacto positivo. Este é um dia em que sua intuição estará sintonizada, permitindo que você entenda melhor a dinâmica familiar e encontre soluções para quaisquer conflitos que possam ter surgido. Além disso, seu papel na família pode mudar ou evoluir hoje. Você pode se encontrar em uma posição em que seus entes queridos o procuram em busca de orientação ou apoio emocional. Este é um momento em que sua sabedoria e experiência serão muito valorizadas. Não subestime o poder que você tem de influenciar positivamente a vida dos outros, especialmente daqueles que você mais ama. Por fim, lembre-se de que o equilíbrio é fundamental nos relacionamentos familiares. Embora seja importante estar presente e apoiar seus entes queridos, você também deve cuidar de si mesmo. Não hesite em estabelecer limites quando necessário para que você possa manter sua própria paz e bem-estar. Os relacionamentos familiares florescem quando todos os envolvidos se sentem valorizados e respeitados, e hoje você tem a oportunidade de fortalecer esses laços de uma forma significativa. Compatibilidade Quanto à compatibilidade de signos, hoje virgem, você se encontrará em harmonia especial com pessoas dos signos de touro e capricórnio. Esses signos de terra compartilham com você uma visão prática e realista da vida, o que facilita a comunicação e o entendimento mútuo. Hoje você pode encontrar neles um apoio sólido, seja na esfera profissional, familiar ou emocional. A presença deles lhe dará uma sensação de estabilidade e confiança que será muito apreciada. Com touro, você provavelmente encontrará um aliado em questões financeiras ou de trabalho. Este signo compartilha sua apreciação por segurança e bem-estar material, o que os torna excelentes companheiros de equipe quando se trata de projetos que exigem planejamento e execução meticulosos. Hoje, você pode descobrir que trabalhar ao lado de um taurino oferece a paz de espírito e o apoio de que você precisa para avançar em seus objetivos. No nível emocional, capricórnio será um signo com o qual você sentirá uma conexão profunda. Ambos compartilham uma forte ética de trabalho e uma abordagem séria à vida, o que torna fácil construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e lealdade. Hoje, um capricorniano pode lhe oferecer conselhos valiosos ou simplesmente estar lá para você, quando você mais precisar. Sua sabedoria e pragmatismo serão um recurso inestimável em tempos de dúvida ou incerteza. Por outro lado, embora a energia de peixes possa parecer oposta à sua, hoje você pode se beneficiar da sensibilidade e criatividade deles. Peixes vai ajudar você a ver as coisas de uma perspectiva mais emocional e menos estruturada, o que pode ser exatamente o que você precisa para equilibrar seu dia. Embora as diferenças entre vocês sejam evidentes, a combinação da intuição deles com seu pragmatismo pode levar a uma compreensão profunda e enriquecedora. Sua cor dá sorte hoje. A cor que ressoará com você hoje, virgem, é o roxo. Este tom, associado à espiritualidade e à sabedoria, ajudará você a se conectar com seu eu interior e a ver as coisas com clareza. O roxo acompanhará você neste processo de despertar espiritual, dando a você a energia necessária para tomar decisões sábias e equilibradas. A frase do dia A clareza vem quando você permite que o feitiço seja quebrado e vê as coisas como elas são. Esta frase irá acompanhá-lo hoje, virgem, lembrando-lhe que a verdade é sua maior aliada neste processo de transformação. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!